Olha como ele tá. É tu que vai falar. Não, é tu que vai falar, Dudu. Pode falar. Papai? O que que é? Ó, a sua popularidade aqui tá cada vez pior, viu? O quê? Parece que não são só os vermelhinhos que estão falando mal do senhor. É verdade, pai. Até aqui no Twitter, o senhor tá perdendo seguidores. Vocês tão falando bobagem, porra. Tá todo mundo aí, daí, apaixonado por mim. Não tem popularidade caindo, não. Isso é fake news. Isso é a petralhada que quer me derrubar. Vocês vão nessa também, porra? Querem reverberar uma coisa que é mentira, caramba? Papai, é que é o seguinte. Na verdade, tem um monte de gente aí dizendo que o senhor não liga pro meio ambiente. E tem uma outra turma criticando o sistema da aposentadoria. Não, imagina. Imagina, o seu pai é um querido. É impossível não se apaixonar pelo meu negrinho, né? Exatamente, exatamente. Ô, Elio, abre aí a porta, por favor. Meu amigo, olha, eu vou dizer o que é pra você como amigo que eu sou e pai de vocês. Não existe esse tipo de coisa. Tá aí a pessoa que pode falar. Ô, Paulo Guedes, explica aí pra gente que papo é esse aí que tá rolando que eu tô caindo aí na popularidade. Que papo é esse? É, presidente, os servidores estão reclamando muito. Eles não estão querendo esperar pra se aposentar aos 65 anos. É interessante o brasileiro, né? Você falando isso na minha cara aqui. O brasileiro espera por tudo na vida. O brasileiro espera pra ser caminhão do mundial pelo meu time Palmeiras. O brasileiro espera em fila de ônibus, espera em fila de aeroporto, espera pra ver pôr uma carta em estádio, entendeu? Pra ver cantor sertanejo. Agora vem reclamar de aposentadoria, porra. Vê quem não quer esperar, para com isso. E por que que tu não fala, então, cadê o dinheiro da Lava Jato, hein, meu irmão? Isso aí, por que que tu não fala dos trilhões que tu cortou? É, isso aí. E outra coisa, não que eu repare. Longe de mim está reparando. Mas esse terno aí, esse terno é novo. Eu nunca vi o senhor usando esse terno. Essa gravata, que está nem combinando com esse paletó aí, também é nova. O cinto está brilhando. É tudo novo aí. O meu pai usa essa camisa do Palmeiras, que nem é original, há mais de 15 anos. Muito mais. É verdade, essa camisa aqui que me deu fazer vida guia. O divino, o divino. O que que acontece? Eu, particularmente, fico vendo você em palestra da Fiesp, palestra com o sindicato, fazendo e postando no YouTube, como menino de YouTube. O que que você quer da vida? Quer passar do índice o Nunes na questão de seguidor, porra? Mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu sou o cara mais leal deste governo. E vou fazer melhor. Eu vou agora até o Banco Central. Eu vou provar a vocês o quanto estão enganados. Existe um extrato e eu vou tirar esse extrato da conta do Brasil e publicar aqui no grupo. Eu vou provar pra vocês. Aí, pronto. Na questão de resolver o problema da economia do Brasil, tá tudo certo agora, pô. É olhar o extrato, ver quanto é carregador até agora, não é? E aí a gente bola pra frente, porra. Ai, Narinho. Eu acho que você pegou muito pesado com o pau no Guedes. Para, Michele. Para com esse coraçãozinho doce. Papai, é que ainda tem mais um probleminha. Outro probleminha? Outro probleminha? Qual é? Na verdade, papai, os ativistas odeiam o senhor. É. Eles ainda ficam soltando fake news por aí dizendo que o senhor vai vender a Amazônia pro Trump. Como é que eu vou vender a Amazônia? Como é que eu vou vender a Amazônia? Eu nunca... Eu não sei nem quanto é que custa a Amazônia, porra. Como eu tava dizendo até antes, né? Sou um vereador, não quero me meter no governo do senhor, mas eu e meus irmãos tomamos uma liberdade de contratar uma coach pra te ajudar nessa questão do meio ambiente. Ela que é essa coach que entende negócio de Mata Atlântica. Negócio de bicho. Olha só. De fauna de flora. Olha só, eu não me dou bem com esse tipo de gente. Na campanha eu fui atacado por esse pessoal aí, tá ok? Eu fui achincalhado. Não dá liga comigo esse pessoal de meio ambiente. Eu tô avisando, porra. Papai, mas é o seguinte. Na verdade, ela vai ensinar o senhor como lidar com esses naturebas aí e voltar a fazer crescer a sua popularidade. Quem é que vocês contrataram, pelo amor de Deus? Fala, fala. É tu que fala, Dudu. Fala, porra. Tá comendo? Não. A Marina Silva, papai. Você tá louco? Calma, papai. Aí vocês querem que eu abandone o governo? Que eu vá pra casa, que eu volte pra barra? O que vocês querem? Vocês querem que eu vá pra juiz de fora? É isso? Vocês não levam outra picada de faca, pelo amor de Deus. Calma. Eu não quero Marina Silva. Essa mulher acabou comigo durante a campanha. Foi a mulher que mais bateu em mim, desentregando a minha vida pessoal e particular política, porra. Eu achei uma ótima escolha. Uma mulher inteligente, uma mulher empoderada, tem que ser assim. Olha só, eu quero me acalmar, eu não quero perder a linha. Agora, você dando a sua opinião aí, pelo amor de Deus, eu acho que você tá jogando muito Libra pra cima, mexendo muito o braço, tá batendo os dedos na cabeça, tá mexendo com o seu cérebro. Pelo amor de Deus, para com isso. Nossa, Tonçonara, eu vou falar uma coisa, hein? Hoje você acordou de ovo virado. Eu não vou ficar aqui. Eu não quero discutir com você. Eu não discuto com você. Eu não discuto com quem tá certo. Tá certo? Então eu vou dar uma corrida lá no Lago Paranuá. Vai. Pra dar uma respirada, tchau. Elio, leva ela até a porta aí, depois volta aí que eu quero falar um negócio contigo. Ô, pai, calma. A questão é a seguinte, não tem aquele filme do E.T. Elio, vai com ela. Pronto. Vai com ela. Vai com ela que agora eu fiquei preocupado. Vai com ela. Elio, volta aqui. Fica lá no canto mesmo. Porra. Sim, o que que é? Não tem aquele filme do E.T., do Steven Spielberg? Sim. Você já reparou que a Marina parece com o E.T.? Sim. Então, o E.T. veio o quê? Missão de Paz na Terra. A Marina tá vindo em Missão de Paz aqui também, pai. Eu espero que sim, meus filhos. É o seguinte, eu tenho um certo receio desse povo que anda na floresta de pé descalço. Esse povo anda com os pés, debaixo tem um bicho geográfico, entendeu? Tem um mapa-mundo ali debaixo. Debaixo das unhas desse povo tem uma substância venenosa. Que se ele encostar o pé em você, você cai morto, tá ok? Esse povo é um povo acostumado a mamar em onça-pintada. É um povo que tem os hábitos diferentes da gente da cidade, porra. Então, chega aqui em casa, vai transmitir doença pra mim, passa uma doença, como é que faz? Eu vou passar esse repelente de citronela e manda ela vir aí. Passa a minha. Aí, chegou. Já tá aí? Já tá aí. Dá um pouquinho aqui, pai. Bota aí vocês também aí, pelo amor de Deus aí, ó. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado. Opa, Marina. Seja bem-vinda. Fique à vontade. A casa é sua, tá bom? A casa é sua? A casa é sua? Esse aqui é o Carlos. A casa é sua não porque eu fui eleito presidente. Se eu fui eleito presidente, eu, né, a casa de quem é? É do seu pai. É minha. É sua, meu pai. Ô, Marina, toma o quê? Toma aí uma zinebra, toma uma cachaça, toma um chá de miápia. Fique à vontade aí, porra. Muito obrigada. Eu tenho, por costume, trazer a minha própria bebida da Amazônia. Aqui dentro eu tenho doze ervas, que são compostas da biodiversidade da natureza, onde eu tenho força e disposição para trabalhar. Aqui dentro tem ava citreira, ava mate, tem camomila e tem brotos do sol também, que são retirados do sumo da terra para dar um tesão à vida.